Música Estamos começando com chave de ouro e vamos finalizar com chave de ouro se Deus quiser Rapaziada, diretamente da nossa casa aqui no Qatar Ixi, querendo desaparecer Obviamente, o nosso primeiro episódio com quem, Mítico? Nada mais, nada menos O homem, não, é o cara mais elegante que já veio no Pó de Pá Bebeto, como é que você tá? Tô bem, eu tô bem, Igor Olha essa elegância tem no gravar Tá bonito, Bebeto Vem do jogo, né? Tava no jogo lá, na abertura da Copa O que você achou? Achei que o Equador foi superior É? É, time do Qatar é... Tá começando, né? É, tá começando Tá começando é foda Mas meu pai, quando fala de 94, ele quase chora toda vez É, rapaz, é impressionante Por quê? Marcou a vida de todos nós, né? Não só de todos os jogadores, mas acho que toda a torcida, né? A gente vivia um momento assim, muito triste, né? Que foi a perda do Ayrton Senna Um menzinho antes, né? É, rapaz, é... Então aquela conquista de 94, a gente tinha que dedicar ao Ayrton, né? Eu não imagino como que tava o país, Bebeto Por exemplo, esse aqui é um moleque Eu nasci dois anos depois E eu tinha quatro anos O Brasil se juntou Deve ter se unido, né, cara? É, não... E a gente só tinha isso em mente, na cabeça da gente, né? Pô, a gente tem que conquistar esse título e dedicar ao Ayrton Porque nós estivemos com ele na França Eu até não fui, porque eu tive... Fiquei gripado, muito gripado, com febre E não pude jogar esse jogo, né? E ele foi lá dar o pontapé inicial Um amistoso que o Brasil fez na França E ele falou, poxa Eu vou ser tetra e vocês vão ser tetra também Que louco! Nossa! Pô, Dunga, eu amo Dunga Começamos juntos Um líder também, né? Fomos campeões mundiais De sub-20 Sul-americano E sempre eu com o Dunga Dunga era chato pra caramba Jogando futebol, velho Pô, Dunga Quando eu vejo o Dunga Cabisbaixo, cara Ele nunca foi assim? Nunca, nunca Nunca, por sempre Vamos lá Todo mundo gritava com todo mundo Pô, tô ouvindo ele cabisbaixo Do meu irmão Se você ficar assim Ele tá ferrado, velho Ele que era o espírito da parada Você é o nosso capitão Você é o cara que grita com todo mundo Que me xinga Que faz Vamos, vamos mexer com esses meninos Porque depois o Zico vai falar comigo O Zagalo E aí? Tô pensando em colocar o Edmundo, né? Aí foi outro problema que aconteceu Que vocês não sabem Aí todo mundo E aí? E eu disse Pode botar o Edmundo Jogamos Fizemos uma dupla fantástica no Vasco Pô, eu peguei o Edmundo começando Você pegou o Edmundo começando, né? Dei muito conselho pra ele E o Edmundo vinha de um ano absurdo, né? Muito bom Aí eu disse Não, pode botar ele Que eu me tendo com ele O Parreira era preparador físico, cara Na época de 70 Junto com o Edmundo Chiró Aí depois virou treinador, cara Um cara super estudioso Preparado mesmo E o mestre é É o mestre, né, cara? E Bebeto, deixa eu te falar uma coisa Você virou referência em apelidos De tipo assim Apelidos não De toda dupla que dá certo Até hoje Por exemplo, a gente fala Bebeto e Romário A gente vai postar uma foto do Mítico Ah, eu vinha falando hoje Que porra, velho Qualquer dupla que dá certo A gente é no Brasil Até hoje a gente tem o costume de falar É Bebeto e Romário, mano Rapaz, eu vou falar pra vocês Eu tava até comentando hoje Com o Cafuzinho, né? Cafu, né? Nosso capitão de 2002 Monstro Eu disse, Cafuzinho A gente não tem a noção De quanta gente É importante Foi importante aí Pra muita gente, né, cara? Eu, pô A gente não tem noção, né, cara? Às vezes Tem estatísticas Que a gente A gente quer tá lá Jogar, fazer gol Ganhar as partidas e tal A gente não tem noção dele, né? Do que acontece E aí, rapaz O pessoal fez, cara Duas duplas Nunca perderam Jogando juntos Pela seleção brasileira Você sabe qual foi As duplas? Você e Romário E Romário e Ronaldo, né? Não E você de novo? Quem? Pelé e Garrincha, velho Nossa Precisa falar mais alguma coisa? Pelé e Garrincha Nunca perderam Jogando juntos Não tem Bebeto e Romário Também não Vocês nunca perderam Nunca Quarenta dias longe Da minha esposa Dos meus filhos, né? Porque eu já tinha Tinha o Roberto O Newton E a Stephanie, né? E o Matheus Pô Tava longe, cara O pessoal que comemorou Com você ali na hora Sabia que teu filho Tinha nascido? Só foi no embalo Masinho e Romário Aí eu saí comemorando Como se estivesse Botando ele nos meus braços Porque os outros dois Eu coloquei logo nos meus braços Pô É uma emoção danada Quem é pai Sabe que, meu Deus, Romário É uma benção de Deus E aí eu fui Como se estivesse Colocando o Matheus Aí que um pouco Tô olhando Veio Romário Veio Masinho E vai Todo mundo O cara falou É isso Ele tá fazendo isso Vamos lá Eu vou junto Mas depois eles me perguntaram Não? O que é isso? Aí eu disse Pô O nascimento do Matheus Aí o pessoal já sabia Já começou Aí foi aquela festa Engraçado foi o pessoal da Holanda Achando que eu tava Gozando com eles E tal Por quê? Mas por que fez isso? Tá tirando nós de bebezinha De fraquinha É, tirando nós Gozando com a gente Botou nós no colinho Eu disse Não, rapaz Foi o nascimento do meu filho Você ainda explicou pra eles? Expliquei Pô, nasceu meu filho É a palavra de jogar tabala Meu filho foi Botando ele nos meus braços Pô, aí os caras Caramba, pô Desculpa aí Pela pergunta E tal Quando comecei a jogar futebol Todo mundo tem um sonho, né, cara? Qual que era o teu? De vestir a camisa do Brasil De ser campeão mundial Primeira Copa do Mundo que eu vi Foi de 70 O Brasil ganhou, cara Época Rivelino Carlos Alberto Pelé, Jairzinho Carlos Alberto Nossa, você viu isso aí tudo Eu peguei seis anos, cara Eu já tinha noção de De que tava acontecendo ali Que tava acontecendo, né? Televisão preta e branca Morava em Salvador Pra minha terra, né? Então, rapaz Eu disse Um dia Eu quero tá aí Jogando pela seleção Eu tinha essa vontade, cara E o jogador, rapaz Qual a coisa mais importante? Qual o campeonato mais importante do mundo? Copa do Mundo Copa do Mundo mesmo O mundo inteiro para Você lembra a sua primeira convocação? Pra seleção 85, lembro 85 Você tava onde? Varisco de Macedo Não esquece, cara Você tava onde? Flamengo Você tava no Flamengo? Flamengo, pô Não, e no momento que você tava assistindo na televisão? Porque fala que o jogador só descobre na hora da TV lá Eu tava ali, né? Esperando aquele momento ali Achava que ia ser? Não Não? Como é que a gente... Mas você não sentia Não, eu tô bem Talvez Não, eu tô bem Isso aí eu disse Pô, eu tô bem Mas não se sabe, né? Mas são quantos milhões de brasileiros Todo mundo querendo uma vaguinha ali, né? Não, e naquela época Ser campeão do mundo é muito difícil, cara E aquele dia Aquele primeiro Aquela primeira convocação minha ali foi Na hora que fala Bebeto Flamengo Flamengo Meu Deus Na carreira, assim Eu fiz um trabalho de uns 500 e pouco 600 e pouco Nossa, mano É, rapaz Eu abri 60 a certo Você tem gols Que... Porque 500 Você consegue lembrar de todos? Só se vê o vídeo, né? É, com certeza É, é Se vê o vídeo Mais a maioria Eu lembro Tem alguns que são muito especial pra você? Que você pode contar Tipo um gol Que você falou Nossa, esse gol aqui eu lembro O gol do Matheus Nascimento do filho É o mais... É uma coisa assim Importante Mas eu gosto que decidiram o campeonato também Que é importante, né? Você ficava treinando o vôlei? Conta pra nós Eu desde criança eu fazia isso Mas de instinto ou você via alguém? Na pelada, no baba, né? Como a gente fala na Bahia Baba, né? No babinha? No babinha eu sempre fazia gol de vôlei Desde criança Quem me conhece na Bahia Sabe? Tipo, sair pra Beto era mole Como chapar no canto É, mas eu no treinamento Eu sempre dava vôlei E Parreira falou muito também Zagalinho também Vamos buscar o gol Vamos criar a oportunidade Quem é que tem a chance Que a bola meio que bate na trave E aí o goleiro pega Se num susto Fiz a jogada com o Cafu Primeiro o Jorginho Vai... Se machuca, né? Aí entrou o Cafu Entrou o Cafu Corre a pouco? Meu Deus Que saúde Até hoje Até hoje Até hoje Vai jogar Só ele que corre Meu Deus Todo mundo fala isso Impressionante Dá jogo de corpo em criança Tá magrinho Rapaz, impressionante Hoje ficamos juntos Até vendo o jogo juntos Ele é demais É demais Cafuzinho E aí rapaz Entrou o Cafu E eu a jogada Eu fiz o Cafu Eu tava fazendo Jogada pela direita Fiz a ultrapassagem com ele Meti pra ele Ele rolou pra trás Com o Romário O Romário dentro do gol Chutou pra fora E a outra do Mauro Silva Que Mauro chutou A bola bateu na trave Que o Paliuca Até benzeu na trave Exato Se benzeu A bola já pensou O gol de Mauro Silva O Mauro Silva fez um gol Na coisa Em toda a sua história Um gol Que foi no Deportivo Lá Que eu lembro desse gol Quanto vale isso Ele ia fazer um gol Dá no título Tinha que ser dele Caramba Tinha que ser dele E a bola bateu na trave Rapaz Mas a gente tava confiante Eu era o último batedor Não precisou Graças a Deus Não precisou Mas eu tava preparado O problema É aquela coisa Da prata da casa Nunca tem valor Todo mundo fala isso E é verdade mesmo Na época Eu tinha um presidente Chamado Gilberto Cardoso Coitado Que já até se foi Que Deus o tenha No bom lugar Acho que até o ano passado Que morreu De Covid também E rapaz E caramba Aí ele Eu fiz tudo Pra renovar Com o Flamengo Você estava disposto Você mostrou disposto Total Total Cara Eu conheci minha esposa Ali Minha esposa jogava vôlei No Flamengo E eu do Flamengo Eu tava sempre ali Você tava quantos anos No Flamengo? Ah rapaz Eu já tinha O que? Oito anos Já Sete ou oito anos Eu amava aquele clube Eu amo aquele clube Ali O Flamengo faz parte Da minha vida Da minha história Assim como o Vitória Agora Eu fui recebido Com muito carinho Pelo Vasco Por todos os vascainhos Pelo seu Rico Que Deus o tenha Também no bom lugar Foda isso né Porque você tava no Flamengo Mas geralmente A torcida Ah foi Foi uma loucura Primeiro jogo então Você é o ídolo Nacional Mundial A gente tava vendo né Acho que foi você Cafu e Roberto né Com a taça Não Eu queria saber a sensação Porque só eles Podem tocar na taça É só quem Eu já sei Porque quando um traz Qualquer taça pra nós Fala não toca Sobre o mundo E eu fico feliz Nesses momentos Assim cara Porque a gente Reve as pessoas Que a gente ama Os irmãos Que o futebol Me deu né Então eu fico muito feliz São meninos assim Que praticamente Cresceram comigo Assim Eu vi esses meninos Começando Hoje eu tô 58 anos E Roberto Carlos Quando começou Tava assim Sentava sempre do meu lado E eu conversava muito com ele O Ronaldinho Cafuzinho também Cafuzinho São pessoas que Que eu tenho assim Muito carinho Tenho um amor muito grande Por esses meninos Se descer pra segunda divisão Eu não vou Eu fui bem claro Com o presidente O presidente ficou Ficava na porta da minha casa Eu saia pra jantar Com minha esposa Ele ficava lá De carro Me esperando Pra que? Pra eu chegar Pra me convencer Pra eu ir Pra jogar no deportivo Porque quando o cara Chegou O presidente do calçado Mandou me chamar Junto com o Eurico Fala presidente Tem um clube espanhol Que quer levar você De qualquer jeito A todo custo A todo custo E eu já tava conversando Com o Borussia Dortmund Porque a minha esposa Conseguiu me convencer De ir pra Espanha E pra Europa Não pra Espanha Alemanha Mas ela Vai ser bom pros meninos Vamos Vamos tá junto lá Minha esposa é maravilhosa É uma guerreira mesmo Beto Eu percebo uma coisa Que em toda a sua trajetória Todas as suas palavras Até nas suas emoções Todas as decisões Que você tomou Na sua vida Todas tem a sua família Todas Senão eu ficava mesmo No Rio Eu tava super feliz No Rio Você estaria em Vitória Você estaria no Vitória Até hoje É no Vitória É verdade né Mas aí eu não teria conhecido Minha esposa Ah então É coisa de Deus mesmo Coisa de Deus E aí foi acontecendo isso A família pra mim É a base de tudo É o alicerce É meu alicerce E eu fiz até o gol lá Contra o Botafogo Juventude Eu fiz o gol lá Lá contra Caxias do Sul E ele anulou Dois gols da gente Que ali era Total Os dois Puta merda Um ele deu falta em mim Que eu nem subia O cara subia em cima de mim E ele deu falta Diz que eu fiz a falta E não foi Ah outro impedimento Que ele deu Que não existiu E ele se sentiu pressionado No jogo em 95 Contra o Santos Que parece que o Túlio Tava impedido E ele Ele terminou Não marcando o gol O Ele terminou Não marcando O fora de jogo E deu o gol Do Túlio E o Botafogo Foi campeão brasileiro Nesse dia E ele Era pra gente ter sido Campeão também Então Isso faz uma foto Pro botafoguense Eu morava na concentração Né cara Meu irmão Pô de vez em quando Ia lá me ver E Cara espetacular E o Galinho Me largava ali Eu passo Eu passo Minha casa Eu passo por lá Em Socorrado Eu morava Primeiro eu morei Na Praça Seca No Júnior Depois me levaram Pra concentração No profissional Que eu já estava Jogando no profissional Também E aí o Carlos Alberto Torres Me colocou no profissional E aí eu Descia pra jogar No Júnior Aí voltava Pro profissional Pro treinamento Aí eu jogava Nos dois E aí Não esqueço também Que Deus esteja Também no bom lugar Nosso capitão Do Do Tri De 70 Do Tri Cara Carlos Alberto Torres Cara Que isso Que privilégio De verdade Palpite pro final da copa Que você falou Que você veio agora No começo Se quer botar no final Quem vai ser Rapaz Testando o Brasil Tá nem pro resto É vamos botar Portugal Aí né É Portugal ou Espanha Porque Espanha Eu aprendi a gostar Dali também Aí você quer um vice Pra eles Pelo menos É Pelo amor de Deus Brasileiro Com muito Eu sou brasileiro Com muito amor Com muito amor Então o Brasil vai estar na final Com certeza Estão no Brasil Já tô super feliz Estaremos na final juntos Se Deus quiser Poxa Prazer Igor Prazer Mitico Prazer Mitico né Eu pensei que fosse japonês Eu disse que é japonês A galera me chamando de Mitico Também achei que é japonês Você curtiu Poxa Tá com vocês aqui Um prazer grande Bebeto Sem palavras Muito obrigado Na casa da seleção Tamo com moral né Tamo com moral Primeiro episódio Com o Bebeto Parabéns aí Pelo programa de vocês O podcast E sucesso cada vez mais Que vocês merecem Não é à toa Nada é por acaso Entendeu Nada é por acaso Eu fiquei com um sorriso no rosto Acho que esse episódio inteiro Te admirando Já te admirava Mas hoje ainda mais Ver como você é um cara Coração Família Tá doido Pô e desculpa aí Pô e falar do meu irmão Até hoje Não não Isso pra gente é Não tem que pedir desculpa Pra mim é lindo Eu aprendo com isso Tipo aprendo até mais Tá mais perto da minha família Dar valor nos momentos E a gente entende também Por que que eles são tão ídolos Quando a gente conversa com pessoas igual você Você cara falou prazer Você é maravilhoso Prazer foi meu Mitico Foi mágico Igor Igor é o nome do meu sobrinho também Aí ó Tá vendo cara O nome bonito Oxa Obrigado mesmo Obrigado Foi um prazer estar com vocês aqui E vamos junto Vamos junto Vamos ao ex aí Estaremos juntos na final Em nome de Jesus Valeu vai Eu tô sentindo também Eu acho que esse é o momento aí Do Tite De todos os jogadores E a gente precisa De uma alegria né Agradecer mesmo aí Que Deus abençoe Continue abençoando todos vocês aí Vocês merecem Muito obrigado Como eu falei Nada é por acaso aí Vocês estão aí Com esse sucesso todo aí Porque vocês são bons mesmo E Deus é com vocês Amém 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 Com nós Gente o Bebeto é uma das pessoas mais fofinhas E o mais elegante É tá elegante Tá bonito É bem bonito mesmo Todo de paletó Tava lá no jogo Valeu gente Rapaziada Curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo Se inscreve aqui nesse canal Esse canal é oficial Nosso do Podpá Certo? Dá o like Se inscreve E aguarde os próximos Dignidade sempre